Nós queremos exaltar o nome do Senhor Jesus nesta manhã, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, pelo cuidado que Ele tem dispensado a nós, pelas benesses que o Senhor tem derramado sobre nós. E nós queremos dizer, declarar sobre as nossas vidas, na vida da nossa família, em Brasília, que não há Deus maior que o nosso Deus, que existe somente um único Deus digno de adoração, digno de louvor, se você quiser se levantar, para você adorar ao Senhor nesta manhã, com todo o seu coração, com toda a sua alma, vamos declarar nesta manhã? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Tudo que existe, acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo. E apesar. E apesar, diga. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo. Te adoramos, Jesus, Te adoramos neste lugar ao Pai. E dizemos que o Senhor é o nosso único Deus. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que salva. Apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Comigo também, esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo. Repita mais uma vez, adore ao Senhor. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo.